Fala galerinha do YouTube Aqui quem fala é o Nato Jogando com mais um vídeo E ó Não é você De PES 2021 E vamos seguir aqui nas negociações Não, não é muito claro Vamos ver o que a gente consegue Vamos ver se tem alguém no nosso time Não Já foi Agora bata foi em Guarani Vamos ver o que tem pra gente Olá amigos, boa noite a vocês Todos que estão ligados na nossa transmissão Hoje o dia amanheceu chuvoso E a previsão é que caia ainda mais água durante a partida A chuvarada porém não é problema para os torcedores Que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas Também não é problema o gramado Que possui um excelente sistema de drenagem A gente espera que também não seja problema para os jogadores Que prometem um jogo muito movimentado E para quem não percebeu A ação já começou Pera O que foi? Nossa Agora ali vai me dar Acho difícil Vamos ver A defesa fez o que precisava Estava bem colocada Desmanchou o ataque adversário O que? Conduziu a bola em direção ao gol Ficaram no final Mas não tiveram objetividade A defesa deu um jeito de afastar o perigo Está tentando chegar à linha de fundo Tentou mais um drible e acabou sem a bola O Guarani perdeu pela primeira vez na rodada passada E hoje é o dia para esquecer aquela derrota E o time parte em contra-ataque Grandal A larga O time do Guarani é rápido Perdeu A larga A muita roubada de bola Já vai na cartão Ah tá Vai exagerar Agora ele tá desesperado Desarmou o adversário E saiu com ela Grandal Lobato Viu? O toque providencial na bola Você que tá aí com o controle na mão Tá vendo esse botão aí pra chutar então Aproveita e chuta Só falta isso Caralho Você que o controle na mão é melhor É só uma de chuta E aí pessoal, o gol fica lá na frente hein, vocês só estão tocando para o lateral. Caraca mano, ae! E aí que vem! Linda! E aí Ó Uuuuuh Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol não. Só vou dar estratégia no meu jogo. E aí 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 Passou pelo marcador Jogou na área Meteu a bola pra frente O time O time conseguiu o contra-ataque Lobato Está chamando mais atenção do que gostaria Ele é o jogador mais importante do time A defesa precisa evitar que ele defina jogados A metida de bola Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Tem jogador em boa posição no ataque Conseguiu afastar o perigo Partiu com a bola em direção do Caraca Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola E aí Ele fez a pauta O juiz está certo Certa onde juiz? O juiz vai deixar claro pra ele Não vai deixar passar mais nenhuma Olha O juiz já tomou chazinho no maracujá E pelo visto já perdeu a paciência Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando mal o resultado É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho Eu nunca falei isso, Milton Leite Mas desta vez eu acompanho o relator Ele deu um chute forte pra frente Recuperaram a bola e partiram para o ataque Vem a batida Passe pra frente Ele está tentando achar um espaço Chegou junto Não tem mais espaço Ah Ué, tá vendo tão bem Ah Ué, tá vendo tão bem A marca dos 30 minutos do segundo tempo O time pressionou nos últimos minutos e Fez 1 a 0 Está em boa posição Ih, rapaz, agora chutou Olha lá Essa era pra fazer 2 a 0 Se ele tivesse feito gol Era outra história A vantagem no conflito teria montado Não tem ninguém de ficar Não tem ninguém de ficar Não tem ninguém de ficar Nossa, a mídia já está, já é mais útil Robato Tá vendo? 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 O Guarani, fica ali, é falta nele. Agora foi foda. Até a vacina que foi foda. Lançamento por entre a defesa. Ah, mentira. Olha isso. Que cagada. Minha zaga travou, hein? Dois de bandeira. Só para não deixar vencer, né? Vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito. A batida. Vambora, vambora. Vambora, é assim? Aí, pô. Isso aí, Chávez, chegou para fazer. Chegou para fazer. Ó. Três lanços. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada foi o golaço. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Não dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Mandou a bola para o ataque. Tomou a bola na hora certa. Isso aí é falta e o juiz confirma. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? A bola estava comigo, cara. Hum, já é. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. A metida de bola para a frente. Foi falta e o juiz está confirmando. Não dá para ficar perdendo bola. Ah, vamos ter falta e o jogo. Ah, vamos ter falta. O lance aí. Vai meter para o gol. Aí. é uma boa chance por ali do chute um foco oi 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 os momentos da partida o time só precisa controlar o jogo até o fim partiu pela esquerda levantou bem no meio da área e olha aqui é isso a ver existe um xixi no motor a força vai empatar não vai empatar não Olha o drible David Ah, é na hora que eu toquei Acabou Ótimo Três pontinhos Três pontinhos Olha lá, três, quatro Cadê o Flamengo? O Flamengo caiu? Três, vinte Baixa em primeiro CSA, vitória, botão Ah, essa aqui é só de segunda divisão Só as quatro pra subir a primeira Não é isso, minha gente Eu vou fechar o vídeo por aqui Se eu ver as minhas Negociations Nada ainda Nada ainda Aceitar as terras? Aceitei Não Aguardando a resposta Valor de mercado Doze mil Gabi Não sei mais o que eu vou tirar Não Ah, não dá não, mano Vou tentar aqui Essa é minha última oferta Tem que ver Jogadores de time juniores Ah, ela é baratinha Aí, setenta, nossa Sessenta e sete Sessenta e sete Sessenta e nove Meia, meia Ah, posso contratar Ah, posso não tentar esse não Vamos ver Ó, garoto Então é isso, eu vou fechar o vídeo No próximo a gente continuou Não deixe meu canal Clicando no sininho Compartilhar o vídeo Dá aquele like E fui